Música Ao longo da história da ciência, podemos destacar grandes mulheres que abriram as portas e encorajaram outros nomes femininos a investirem nessa carreira. No Brasil, as mulheres são a maioria da população há 27 anos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E atualmente representam 49% do total de bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Vamos entender a realidade e os desafios que elas enfrentam no dia a dia com a doutora em Física, diretora da Academia Brasileira de Ciências e membro da Academia Mundial de Ciências, Márcia Cristina Fernandes Barbosa. Bom dia para você, Márcia. Obrigado por conversar com a gente. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema tão importante que é a participação feminina na ciência. Olha, aqui na apresentação a gente citou um dado do IBGE que diz que 49% do CNPq são de mulheres. É um número para se comemorar? Sim, mas em parte. Porque se nós formos olhar as pesquisadoras, as que estão no topo da carreira, esse número baixa para 36% e não tem melhorado nos últimos 15 anos. Então, quando falamos de mulheres lá no começo da carreira, na graduação mestrada e doutorado, viva, nós já somos pelo menos a metade. Mas quando olhamos na medida que se escala na carreira, aí é que temos um grande problema, porque o percentual de mulheres decai à medida que o cargo fica mais importante. Está na hora de empoderar com nossas mulheres também. Está ótimo. Márcia, bom dia para a senhora. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua carreira, né? De onde que nasceu a vontade de ser cientista? Eu sou filha da Escola Pública Brasileira. Então, assim, quem aí ataca a cota, eu não fui cotista, mas eu venho desse extrato social dos cotistas. E eu, desde cedo, pude aventurar, minha família permitia isso, em tentar fazer experimentações, falar de ciência. Eu me orgulho de ter construído a primeira pipa ou pandorga, não sei como é que se chama aí, plástica para poder soltar a pipa ou pandorga na chuva. Então, assim, minha família sempre me estimulou, não achou que eu era só uma menininha esforçadinha, não. Diziam, não, Márcia, tu é inteligente, tu consegue. E quando tu estimulas uma menina, tu é inteligente, tu consegues, a menina se aventura a ir para uma carreira, como eu decidi, para a física, que é uma carreira científica, pela paixão da descoberta. Não foi fácil, tem que se estudar muito, tem que se mobilizar muito e é muito solitário para as mulheres. Por quê? Na área de exatas, diferentemente de estar em todas as demais áreas, o percentual de mulheres, mesmo na entrada, mesmo quando tu começa lá na carreira, é muito baixo, 20%. No topo da carreira, quando tu já se torna professora, é 12%. E na posição que eu estou como membro de academia de ciência, somos 4%. Vocês conseguem me atinar? 4%, 100 pessoas na sala, só 4 mulheres. Então, imagine que na maior parte do tempo, eu sou a única mulher na sala. Que coisa, né? Um número, assim, que a gente nunca para para pensar, né, Márcia? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Na época que você começou os seus estudos, como era essa participação das mulheres na ciência? Você sentia ali algum tipo de preconceito ali no seu ambiente de estudo, no seu ambiente de trabalho? Isso vem se adaptando, vem melhorando com o passar dos anos? Vou dizer assim, o que mudou, e vocês notam pela minha faixa etária que eu comecei lá atrás, né, o que mudou ao longo dessa caminhada é que as mulheres agora estão mais conscientes de que não vão levar desaforo para casa. Minha geração naturalizava, naturalizava o assédio, naturalizava as piadas sem graças, naturalizava o preconceito. Essa nova geração não naturaliza, não. E é isso mesmo que tem que acontecer. A gente não pode aceitar quando dizem que aquele local não é o local da gente estar, tá? Mas na minha geração foi muito duro por isso, porque como tinha poucas mulheres e ainda tem, continua tendo, a gente era meio invisível, meio excluída. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. No meio de uma reunião, tu levanta a mão e dá uma ideia e ninguém presta atenção na tua ideia. Aí tu pensa que ideia boba eu devo ter dado porque ninguém prestou atenção. Um minuto depois, um homem levanta a mão e acredita, dá a mesma ideia e todo mundo, ó, aplaude a ideia do homem. Isso é o cotidiano das áreas em que tem pouca participação de mulheres, que são as áreas de exatas, mas também é o cotidiano de toda a parte de poder, porque em todas as áreas as mulheres não estão no poder. Hoje em dia, diferentemente da minha geração, quando um homem vai lá e te rouba a minha ideia, tu levanta a mão e diz, esse cara tá me roubando a ideia. Então, acho que a gente tá bem mais empoderada, mais preparada, a gente tá trabalhando mais em rede. Quando uma mulher fala uma coisa, a outra dá um apoio. E com isso, nós estamos conseguindo progredir na carreira com essa união. Eu sempre digo que juntas e juntas podemos chegar onde a gente quiser. Maravilha, Márcia, estão certíssimas, né? E deixa eu te perguntar, os prêmios aí, por exemplo, recebidos, reconhecimento, né, durante uma vida profissional, é uma mudança de cultura? Isso pode ajudar? Muito. Eu, por exemplo, recebi um prêmio internacional que tem bastante prestígio, que é o Prêmio L'Oreal e Unesco para Mulheres na Ciência. Só pra vocês terem uma ideia, L'Oreal, né, é uma empresa cheia de glamour. Quando a gente vai receber o prêmio em Paris, eles colocam a foto das agraciadas penduradas no aeroporto, eles tiram as fotos de propaganda e colocam a foto das mulheres que ganharam o prêmio. Isso é muito estimulante, né? Na verdade, eu ganhei esse prêmio para um trabalho que eu realizo estudando água e suas maluquices e, com isso, tentando obter mais água limpa para o planeta. E foi também uma oportunidade para dizer para as pessoas, olha aí, tem aqui uma latino-americana, tem aqui uma mulher que está fazendo ciência. E essa mulher não veio de uma família rica, veio aí de uma família como a família de cada um de vocês que estão me ouvindo. Então olhem para os seus meninos e meninas, e olhem particularmente para as suas meninas e pensem, nossa, ela pode ser uma cientista, ela pode fazer descobertas que vão ajudar a vida da gente. E a gente precisa de toda a população para encontrar os bons cientistas, homens, mulheres, vindos de todos os estados sociais, de todas as raças. Precisamos de mais cientistas para melhorar a vida do Brasil, porque, afinal de contas, ciência gera desenvolvimento. Você é uma defensora da participação das mulheres na ciência. Quando que começou essa busca? Quando que você falou assim, Eu preciso, além de ser cientista, ser aí uma defensora da causa da mulher na ciência? Olha, eu comecei a me preocupar com isso quando eu entrei na graduação, que eu entrei na sala, vocês imaginem, eu entrei numa sala de aula, 40 alunos, só 4 mulheres. E tem uma coisa errada aí. Então, assim, em todos os locais que eu vou, onde tem reuniões científicas, eu entro na sala, eu estou sozinha na sala. E aí eu reconheço que eu tenho que fazer a mudança. Eu tenho que olhar na hora de avaliar as pessoas, eu tenho que olhar a mulher diferente, eu tenho que perceber, nossa, essa mulher produziu menos nesse período porque teve um filho. Mas a gente não pode penalizar alguém porque teve um filho. Então, assim, desde cedo, desde que eu tive a oportunidade de estar em algum comitê ou comissão, eu estava lá com um papel muito claro, que era identificar aquilo que os homens não enxergam. Gente, os homens não enxergam como a maternidade tem um impacto na carreira das mulheres. Os homens não enxergam que as mulheres têm um jeito diferente de liderar. Elas não precisam necessariamente ter aquele jeito de líder, de bater na mesa, interromper os outros e falar alto. Elas podem liderar de outro jeito e que esse tipo de liderança complementa, é importante e a gente tem que permitir as mulheres subirem na carreira também com essa característica mais quieta, mais isolada, fazendo trabalhos com mais cuidado. Então, desde que isso faz mais de 20 anos que eu atuo em comissões e comitês, onde eu sou a única mulher na sala, eu trabalho para trazer essas discussões, para trazer a questão da maternidade para o centro do meio profissional. Nós temos que não agir como a gente vem agindo em todas as profissões, invisibilizando a maternidade. Nós temos que também reconhecer que liderança, tem 50 tons de liderança, gente. Liderança pode ser a liderança quieta, pode ser a liderança que faz todo mundo trabalhar junto. Tem muitos tipos de liderança e as mulheres contribuem com outras formas de liderar que precisam ser prestigiadas. Certeza, Márcia, eu tenho certeza que você já ajudou muitas mulheres aí, viu, nessa conscientização. Olha, queria saber de você se já sofreu preconceito, você citou aí a questão dos aplausos, né, um exemplo, né, não sei se aconteceu com você, mas na sua carreira já sofreu algum preconceito, alguma situação aí que te deixou entristecida? Muitas vezes, mas eu vou contar uma que até é meio engraçada, porque todas terminam se a gente tem bom humor tendo sendo engraçadas. Eu estava num evento científico, existem eventos internacionais em que tu juntas por meses os cientistas de uma determinada área, eu brinco, é o Big Brother Ciência, e a gente fica discutindo temas científicos. Eu era a única mulher nesse evento. E um dia nós tínhamos um grande debate, físicos debatem, assim, de forma muito forte, um grande debate, eu tinha muitas evidências, e eu terminei ganhando debate contra um colega. E esse colega, ao final do debate, se aproximou na frente de todo mundo e disse, Márcia, tu só ganhaste esse debate de mim porque o teu perfume atrapalhou o meu raciocínio. Gente, isso é usar o fato de eu ser mulher para me tirar do meu lugar de empoderamento. Eu me virei para ele e disse, querido, sinto muito que tu pense com os teus hormônios, eu penso com meus neurônios. E eu acho que a gente tem que dar respostas assim. Quando nos tiram do nosso local, do local de liderança, de poder, de razão, utilizando o fato de que a gente é mulher, a gente tem que ser firme, a gente não pode se abalar. Porque a função disso, quando alguém vem nos dizer, quando a gente está tendo sendo profissional, vem nos falar da nossa roupa, do nosso jeito de se vestir, do nosso perfume, do nosso maneirismo, eles estão querendo claramente nos tirar do nosso local de empoderamento. Isso é uma estratégia de tentar diminuir o trabalho das mulheres. Sofri outras formas. Pessoas que me invisibilizaram. Eu ia apresentar um trabalho e, em vez de me perguntar, eu que era protagonista, perguntavam para um colaborador, um colaborador homem, porque achavam que ele que tinha, ele era o segundo no artigo, mas ele que tinha feito, porque era homem. Então, assim, tem muitas estruturas patriarcais que estão impedindo a gente de subir. Mas se a gente for juntas e juntos com os homens, porque tem muitos homens parceiros e que compreendem que a presença da mulher é importante, não só por democracia, não só por direitos humanos, mas é importante porque quando nós tivermos 100% da população tentando resolver os problemas, os graves problemas que nós temos, nós vamos ser mais eficientes. Precisamos trazer 100% da população. Precisamos ter homens e mulheres pensando nas soluções que vão fazer o nosso planeta viver melhor. Esse episódio do perfume aí, eu acho que é uma das coisas mais inapropriadas e bizarras que eu já ouvi, viu, doutora? Que bom que a senhora teve frieza para responder com muita classe nessa situação, viu? Queria fazer outra pergunta para a senhora. Ainda falta, na sua opinião, incentivo à pesquisa aqui no nosso país? Muito. Nós estamos vivendo um momento em que, particularmente, tem muita falta de dinheiro. E sabem que existe um dinheiro ali que não está sendo usado, não está sendo usado para nada, não é dizer assim, que as pessoas dizem não, estão usando para outra coisa, não. Tem uma poupancinha aí, que até tem um nome complicado, chama FNDCT, que está agora no Congresso para ser votado. Esse é um dinheiro que se recolhe de imposto, só pode ser usado para pesquisa. Está lá no banco, guardadinho, e não está sendo usado, porque não estão deixando usar. E o Congresso está ali com a canetinha para dizer, sim, use-se esse dinheiro para a eficiência. Esse dinheiro, quando alforreado, porque ele está lá preso na poupancinha, vai permitir não só que a gente faça pesquisa para essa doença que é a Covid, mas para outras doenças que atormentam o nosso país. Vai permitir pesquisa para acelerar a nossa economia, tanto no agronegócio como na indústria. Ou seja, é um dinheiro muito importante. E aí eu provoco todos e todas para assinar, nós estamos promovendo aqui na Academia Presidência de Ciência um abaixo assinado, para liberar o FNDCT, para o Congresso derrubar os vetos, e com isso a gente ter dinheiro para a gente voltar a trabalhar. E ao voltar a trabalhar, eu vou fazer uma grande pressão para uma boa parte desse dinheiro motivar as meninas e também os meninos que estão aí na escola a aprenderem um pouco mais de ciência, para não ter medo dos resultados científicos, para eles entenderem como é importante, neste momento, neste país, a gente, quando tem oportunidade, se vacinar. Da gente ouvir os cientistas quando eles dizem, ó, usei máscara, olhe, fiquem distanciados socialmente, para a gente poder ultrapassar esse problema, mas também outros problemas que vão aparecer no futuro. Confie na ciência. A ciência salva. Doutor, a senhora, como profissional diretamente ligada a essa área, na opinião da senhora, por que existe essa resistência a liberar essa verba? Bem, o medo que se libere essa verba nesse momento é que isso vai gerar um descontingenciamento específico. Mas ele é específico. As pessoas têm medo de, ah, não, se eu liberar essa verba para a ciência, outros setores vão também ser firmes para tentar liberar outras verbas. Mas essa verba só pode ser usada para a ciência, então, por favor, não tenham medo, porque ela não pode ser usada por outra coisa. Então, assim, é como se, num momento da vida, um trabalhador ou trabalhadora, ao invés de alimentar a sua família, estivesse guardando dinheiro na poupança. O governo está guardando dinheiro na poupança, que eu acho que precisa ser usado agora, para a saúde das pessoas e também para alavancar a economia, porque nada alavanca mais a economia do país que o desenvolvimento científico e tecnológico. Maravilha. Doutora Márcia, agora, entre os seus projetos de pesquisa, que eu tenho certeza que são vários mesmo, né? Uma carreira brilhante aí. Eu gostaria que a senhora destacasse um que te deu mais satisfação, que você ficou mais orgulhosa. Ah, nós estamos, nós estudamos água. Precisamos, ah, água, mas que coisa mais comum. Não, a água tem propriedades muito malucas. E o nosso grupo de pesquisa estuda como elas funcionam para desenvolver mecanismos para melhorar a vida. Então, uma coisa que a gente descobriu, e por isso a gente ganhou o prêmio, que a água, as moléculas de água, quando colocadas muito juntas, elas se movem mais rápido. Nota? Que coisa incrível. Imagine assim, quanto mais carro colocar no trânsito, mais rápido os carros andam. E a gente descobriu que ela faz isso fazendo uma coisa muito bizarra. Imagine um ônibus cheio de gente e alguém, muito maluco, não façam isso, entra no ônibus e começa a se mover rapidamente, segurando nos ombros das outras pessoas. Pessoas se movem rapidamente, não façam isso no ônibus, que vão levar, não deixar as pessoas muito injuriadas. Mas a água faz isso, e com isso, ela, quando se junta, anda rápido. Para que a gente usa isso? A gente usa isso em nanostruturas. Nanostruturas é assim, pega um fio de cabelo, fatia ele 60 mil vezes e dá um nano. A água lá dentro, ela anda muito rápido. Então, nós desenhamos filtros para limpar a água em nanostruturas, usando essa maluquice da água. Tanto limpar de compostos orgânicos, como dessalinizar a água. Então, nós somos físicos teóricos, então a gente ainda só faz o conceito, mas, quem sabe, daqui a alguns anos, a gente tenha no Brasil, o Brasil que é protagonista nessa pesquisa, um filtro que dessalinize a água do mar usando nanostruturas. Maravilha, viu? A gente pensa que é coisa de outro mundo, mas não é realidade, viu? Vocês estão de parabéns mesmo, que coisa linda. Mais uma pergunta, doutora. Eu queria que a senhora falasse, puxando a sardinha para o nosso lado, nós mulheres. Eu acho que, muitas vezes, a sensibilidade da mulher é muito mais alta do que a do homem. Eu percebo isso no meu dia a dia. Na ciência, a senhora percebe isso e pode ser uma grande vantagem das mulheres também na ciência? Bem, quando a gente está fazendo trabalho científico, é muito importante a diversidade. Por quê? Porque cada pessoa com a sua diferente cultura e visão de mundo, seu jeito de tratar, traz um ingrediente. Imagine uma ciência que só tenha homens. Ela só vai ter aquele jeito que os homens são criados. Quando a gente tem mulher, a gente tem ideia. Por exemplo, essa descoberta das moléculas de água andando rápido, ela foi possível porque eu gosto de dançar. E a água faz ligações de hidrogênio. Então, eu quando pensei, nossa, ela empacota e ela anda rápido, eu fiquei imaginando uma dancinha em que tu ia segurando no ombro do outro e da outra. Então, nossa, foi o fato de eu gostar de dançar que permitiu essa descoberta. Existem outras descobertas feitas por mulheres que também partiram desse gosto que as mulheres tinham por alguma coisa que os homens não tinham. Por exemplo, a Maria Maia, que foi a segunda mulher a ganhar a prêmio Nobel de Física, ela teve ideia do modelo atômico, modelo dos átomos, vendo pessoas dançando num salão de baile. Então, assim, quando tu tens uma visão de mundo diferente, seja porque tu é mulher, seja porque tu é negro ou negro, seja porque tu vem de uma diferente região do mundo, até coisa regional importa, tu traz ideias que sim, complementam a ciência. Maravilha. Wilker, tem mais alguma pergunta aí para a doutora Márcia? Sim, sim. Eu queria que ela deixasse aqui um recado para os jovens e em especial para as jovens, já que hoje estamos focando nas mulheres. Queria que a senhora deixasse um recado para elas que estão aí pensando em seguir uma carreira na ciência. A gente teve a prova do Enem recentemente, então muitas pessoas estão se preparando aí para entrar nas universidades. Queria que a senhora deixasse aí uma mensagem para essas jovens que estão pensando em seguir uma carreira na ciência, mas estão meio perdidas, estão com um pouco de medo. Bem, primeiro eu vou deixar para as suas amigas. Por favor, passem a chamar as meninas de inteligentes. A gente já sabe que elas são esforçadas, está na hora de reconhecer que elas são inteligentes e quando elas quiserem ir para uma carreira que exija um esforço, elas vão conseguir, principalmente com o estímulo de vocês. Meninas, não tenham medo, porque existem obstáculos, mas cá entre nós, existem obstáculos em qualquer carreira. E nesse momento tem muita gente lutando para esses obstáculos diminuírem. A carreira de cientista é uma aventura maravilhosa. A gente constantemente tem perguntas e é como se a gente fosse um detetive que tenta descobrir a resposta para essa pergunta. Venha trabalhar conosco, juntos e juntas podemos. Maravilha, quero agradecer muito, viu? Márcia Cristina Bernardes Barbosa, doutora em ciência, e muito obrigada por ter participado com a gente, viu Márcia? Foi uma conversa maravilhosa e que honra a gente ter tido essa conversa aqui com você, viu? Parabéns pelo seu trabalho e pela sua história de vida aí. Obrigada, bom dia a todos e todas. Muito obrigada, um grande abraço para a senhora, viu? Tchau, tchau.